Da Minha Pouca Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, meu coração carente se entregou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da Minha Pouca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seus desejos Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, meu coração carente se entregou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news